Você citou aí que essa mitificação de personagens públicos na história dão ruim, na média. Essa personificação dessas figuras que vão livrar o Brasil dos problemas e tal. O senhor está com um projeto que o senhor limita o salário do funcionalismo público em seis mil reais. O senhor é um liberal. Os melhores geralmente são remunerados por isso. Se você é o melhor na sua profissão, você é bem remunerado por isso, naturalmente. Quando o senhor crava o máximo de seis mil reais, o senhor não limita a capacidade de ter bons profissionais atuando em prol da máquina pública ou acaba endeusando esse herói que em prol da nação vai abrir mão de 40, 50 mil reais de salário em nome da nação, em nome de uma causa. O senhor não acha que dessa forma o senhor está indo contra o seu próprio discurso? Eu acho que não. Primeiro porque não é uma limitação nominal de seis mil reais. É uma limitação vinculada ao teto do regime geral de previdência que pode ser modificado caso a gente opte por uma mudança tão radical no nosso ordenamento jurídico como é a minha proposta de emenda à Constituição, que é a seguinte. Hoje a gente basicamente tem uma realidade que o último estudo do Ricardo Paes de Barros mostra que o coeficiente de higiene, o indicador responsável por medir a desigualdade social, diminuiu na iniciativa privada e aumentou no setor público. Então a realidade que a gente tem hoje é a seguinte. Institucionalmente o Estado tira dinheiro do mais pobre por meio do imposto do consumo, que pesa mais sobre o mais pobre, que não tem dinheiro para investir, por exemplo, e passa para a elite brasileira que é composta basicamente por funcionários públicos. O 1% mais rico do Brasil tem em média rendimentos de 27 mil reais. Então a gente está falando de basicamente funcionários públicos federais, membros do poder legislativo e do judiciário. isso de maneira nenhuma funciona em uma economia liberal. De maneira nenhuma. Você tem primeiro incentivos distorcidos em que você passa as melhores mentes, em que você passa os maiores talentos para concurso público, que é o sonho de todo jovem passar no concurso público em vez de efetivamente empreender, ter um negócio, gerar emprego e renda. Ao mesmo tempo que você institucionaliza a desigualdade social e você faz com que a camada mais pobre continue sempre mais pobre. Porque o fato é que nós temos a elite do funcionalismo público pagando menos imposto, na prática, os mais pobres pagando mais imposto, financiando essa elite e não tendo acesso aos serviços públicos. Porque, por exemplo, universidade pública, o Brasil gasta quatro vezes mais com o ensino superior do que com o ensino básico. Quem frequenta a universidade pública é elite. Geralmente, filho de funcionário público, em regra, que você tem, acho que tem um estudo do Instituto Mercado Popular, mostrou que quem tem renda familiar per capita até 250 reais, ou seja, é um pai de família que tem um salário mínimo e sustenta mais três pessoas. A chance do filho desse cara entrar na universidade é praticamente nula, 2%. Agora, o cara que tem a renda familiar per capita de 20 mil reais, ou seja, 80 mil reais com uma família de quatro pessoas, a chance desse cara entrar na universidade é 40%. Ou seja, sistematicamente, eu tiro o dinheiro do mais pobre para financiar um serviço público que não atende ao mais pobre, ao mesmo tempo que eu pago um salário que cresceu nas últimas duas décadas 450% de uma elite do funcionalismo público que, um, não tem o mérito para receber esse salário, dois, não tem a produtividade e três, a gente não está numa condição econômica de conceder esses salários na realidade de hoje. Então, o que eu acredito que esteja fazendo com a proposta de amenda à Constituição é, primeiro, defender a proposta de renda mínima, que eu sempre defendia, uma ideia do Milton Friedman que hoje, felizmente, tem as simpatias das esquerdas, que o contrário de renda mínima, o que é? A renda mínima é você dar para o indivíduo o poder de escolha do que ele considera prioridade para a própria vida para ele gastar o dinheiro com o que ele bem entender. Você pode gastar dinheiro tanto fazendo uma poupança quanto comprando cachaça. Agora, o contrário da renda mínima é o que o Lula tentou implementar que foi o fome zero. Não, eu, burocrata, sei qual é o problema do mais pobre. O problema do mais pobre é comida. Se eu sei que o problema do mais pobre é comida, então eu vou fazer uma estrutura estatal burocrática para que eu tenha diretores para fazer a distribuição de comida, eu vou fazer uma licitação para comprar essa comida, eu vou viabilizar o transporte dessa comida e eu vou saber qual horário o cara está em casa para eu fazer a entrega dessa comida. Isso gera ineficiência, gera corrupção e você tem o incentivo do Estado que tende a ser ineficiente pela sua própria natureza. Então, o que eu estou fazendo é justamente o contrário. Eu estou pegando esse excesso de gasto que a gente tem funcionários no público acima de qualquer país da OCDE, mandando isso para a camada mais pobre por meio de uma renda mínima universal e aí criando o piso de oportunidade para que você tenha geração de emprego e renda, da formação no futuro e que essas pessoas ingressem no mercado e que os mais jovens principalmente tenham como sonho empreender e trabalhar na iniciativa privada e não ir para o setor público para uma função que eles não gostam, que eles não têm interesse, mas que eles só estão lá pela remuneração. e aí Tchau!